Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e hoje a gente demorou, mas voltou com um unboxing, que é o que chegou aí essa semana. Demorou, mas chegou. E essa aqui é uma tela que a colega, a Gisele Marinho, trouxe pra mim. Ela não estava aparecendo nas minhas moedinhas, estava aparecendo para as outras meninas e a Gisele Marinho fez essa super gentileza, então esse unboxing vai com carinho dedicado para a Gisele, que trouxe para mim nada mais nada menos que a tela dos pavões coloridos. São três pavões que se eu lembrar eu deixo pra vocês aí, porque o último unboxing eu esqueci de deixar a imagem das telas, que vergonha. Liga não, gente, eu tô ficando com a Duca assim mesmo. Vamos lá pro que interessa. É que faz as coisas na correria, não faz direito, né? Aí editou o vídeo na correria, subiu o vídeo na correria e esqueceu de colocar as imagens das telas do unboxing. Ô judiação, viu? Já fui melhor que isso. Aquela pinça que eu gosto, só não tem a ponta tão fina. Eu gosto da ponta mais fina, aquela que espeta o dedo, que fura pra valer. Essa aqui não é a que espeta o dedo, mas é a boa. A caneta boa com a ponta quádrupla e ponta única, ponta D10 e as duas serinhas que mais do que dá e sobra pra telinha de 30 por 40. E aqui tem bandejinha também, que é boa e eu gosto. Vamos olhar aqui os diamantes da tela. Olha que belezura essas cores, minha gente. É uma tela aqui de 30 por 40, 35 cores, diamantes quadrados. Dá pra ter uma ideia da diversidade de cores? Dá! Ai, que delícia! você olha e aí seus olhos brilham, não apenas com o brilho das pedras, mas de felicidade. Porque são cores que você gosta, sabe que vai dar bom tudo isso aqui junto, que não tem como dar ruim essas cores lindas aqui. Sabe que os caras são ruacan e as pedras dos caras são boas, né? Como disseram lá no meu trabalho novo, eles ficaram impactados de saber que eu comercializo pedra. Essa semana eu choquei a turma lá do meu trabalho novo, eles ficaram sabendo que eu comercializo pedra, viu gente? Olha, foi divertido na hora que a ficha deles caiu. Ai, que barato. Olha aqui. Fazendo aqui uma evolução das cores, das lindas cores, com participação especial do doguinho. Esses doguinho me amam. O Yuri tava aqui perto e falou, mãe, foi só a senhora falar que ia gravar e eles começaram a latir. Eu não sei, tem alguma coisa que desperta os doguinho da vizinhança, né? Eu vou começar a gravar, viu? Gente, eu amei essas cores. Olha que coisa mais linda. Esses pavões aqui vão ficar espetaculares. Três pavões com flores e um céu azul lindo de bonito. Eu não vou abrir ela agora, porque primeiro, eu sei que ela é boa pra caramba, segundo, eu sei que ela tá bem enrolada pra caramba, e terceiro, se eu abrir, vai ficar ruim de eu guardar, porque já tem mais duas na fila. Três, quatro. Tem quatro na fila. E a outra tela que eu tô fazendo, deixa eu só mostrar pra vocês como é que ela anda. Tá devagar o troço. E ela é irmã dessa aqui, ó. Dá a bordinha detalhadinha, de ruacan. Então, é da mesma, mesmíssima loja. Os diamantes são bons pra valer. A tela é molinha. E normalmente não falta pedrinha. Essa aqui tem 310. Ela não tem 310, então a possibilidade de pular é menor. A cor mais escura que a gente tem aqui é o 939, 1700 pedrinhas. E isso vai ficar show de bola. Aqui tá dizendo que vai 1500, aqui tá dizendo que vieram 1735. Então, vai sobrar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas cores e do kit e da tela, assim como eu gostei. Isso aqui é bonito de verdade. Vai ficar tão chique, mas vai ficar tão chique, minha gente, que eu nem sei como me expressar. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem o seu joinha. Se vocês gostaram, compartilhem com quem ainda não conhece. Porque o nosso objetivo, como eu sempre digo, é tornar esta arte conhecida. Se você conheceu, se apaixonou, te fez bem, nada mais justo do que compartilhar com outras pessoas que ainda não conhecem. Não é? Então aperta aí o botão compartilhar e manda pra algum conhecido que você sabe que tá precisando desestressar. Tudo de bom pra vocês. Beijo. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti